Tudo bem com vocês? Venho trazendo uma novidade neste dia 16 de janeiro que o Inter lança o novo cartão exclusivo aí do Fortaleza para torcedores do Leão aí do PC. O cartão aí já está disponível, é um cartão né personalizado e gratuito. Torcedores também contam com o programa de pontos e benefícios. Então se você é aí do Ceará ou quer um cartão do Fortaleza aí né o Leão do PC ainda não tem uma conta do Banco Inter ou o cartão vem na versão crédito e débito tá. O link tá aí para você aí abrir a conta aí na descrição do vídeo e como vou falar também como é que vocês vão solicitar a troca do cartão tá. Então tá liberado a partir de hoje né dia 16 né segundo a instituição mais que ganhar um cartão personalizado torcedores também contam com o programa de pontos. Um cartão aqui pessoal super bonito aqui ó olha só é um cartão é com o logotipo aí né né o do Leão do PC né na bandeira Mastercard né conta com mesmo mesmo os benefícios aí do cartão aí tradicional e vem aí é umas três variantes né que é o Gold Platinum e também o Black qualquer um aí é se você tem você pode aí estar solicitando a troca aí já a partir de hoje dia 16 dentro do aplicativo do Banco Inter. Então aproveita se você gostou dessa novidade aí deixa aquele like se ainda não é inscrito no canal aí para que o cartão enquanto se inscreva aqui tá a matéria completa aqui pessoal é mais e é do marketing esportivo né e eu já verifiquei aqui é tá disponível aí e aqui pessoal você vai fazer para solicitar o cartão você vai aqui é falar com a Babi né você vai clicar em ajuda falar com a Babi e simplesmente é solicitar aí é só colocar solicitar o cartão aí Fortaleza e é feito tudo pela Babi aqui ela vai fazer a troca do cartão se você já tem aí outros cartões se você é novo você já pode aí é solicitar diretamente aí o cartão aí né do Leão do PC tá pessoal então se é não tem ó aqui você vai precisa precisa de ajuda eu já tenho algumas conversas aqui tá ó solicitei o cartão do Fortaleza e o app aparece outro modelo aqui vai explicar para vocês porque isso não não foi atualizado né nesse primeiro momento aparece o cartão da sua categoria atual ou seja ele é Gold Platon Black ou Wind conforme exemplo a imagem com anexo logo mais será atualizado então aqui ó o cartão pode aparecer para vocês aqui né mesmo você fazendo a troca aqui ó mas logo será atualizado se você vai receber aí o novo cartão do leão do PC pessoal então gostaram aí da novidade deixa isso a sua dúvida deixa aí seu comentário é aqui clicando aqui se eu clico aqui ó vai me direcionar aqui ó ajuda do Banco Inter aqui ó pessoal olha só os cartão é na vez nas três variantes né que é a variante é ou de Platon e o Black né e aquele mostra o os cartões é como ele é por trás dos cartões aqui aqui então é é muito fácil aí você solicitar tá pessoal então vou ficando por aqui é se desejar abrir uma conta aí você que não tem uma conta do Banco Inter é quer um cartão o link aí tá na descrição do vídeo aí para você abrir ok então aqui então sem mais delongas vou ficando por aqui e até uma próxima pessoal